Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos começando uma nova série aqui com o jogo The Hex. Esse jogo foi me enviado pelo inscrito Rafael Silva, que também é um dos padrinhos aí do canal. E o jogo tem linguagem portuguesa também. Eu não tenho ideia do que seja esse jogo. Tem uma tempestade também. Ajuste o brilho até que você mal possa ver o meu rosto. Então tem um carinha aqui na tela. Aqui mais ou menos eu consigo ver o rosto dele. E, bom, quase não dá pra ver aí, né? Muito bem, vamos continuar. Eu não tenho ideia do que seja esse jogo. Talvez... Nossa, o som tá muito alto. Em um canto escuro esquecido do universo dos videogames, uma tempestade está rugindo. Tudo bem. Eu não tenho ideia de como seja... Olha aí uma papelzinha aí. Como seja o jogo. Mas eu vou abaixar só um tiquinho aqui porque tá realmente muito alto. Beleza, deve ser alguma... Alguma coisa de clicar, né? Alguma aventura de point and click. Que eu acho bem legal. Vamos dar uma olhada nesse jogo e ver como é que ele é. Talvez seja alguma coisa de suspense ou terror, não sei. Ok. Olha só, vou fazer um carinha numa cadeira de ronda. Temos o Coringa aqui. E o telefone está tocando. Vamos atendê-lo. Olá. O quê? Mais devagar. É lógico que eu vou fazer as dublagens, né? Você está me dizendo que um dos meus clientes está planejando um assassinato. É isso mesmo? Mas... Qual deles? Alô? Hum... Hum... Ei... Ah, escutem. Eu acabei de receber um telefonema perturbador. Alguém nesta sala está planejando um assassinato. Agora, eu pretendo chegar ao fundo disso. Você... Weasel Kid, vem aqui. Vamos conversar. Garoto Fuinha. Vamos lá, Garoto Fuinha. Conversa com o velhinho. O que foi, vovô? Olha, garoto. Cá entre nós, você é o único em quem confio aqui. Eu quero que você converse com alguns desses personagens. Veja se alguém vai confessar. Tá legal, então. Alguma coisa de suspense para a gente descobrir. Ok. O velhinho. Não sei como é o nome dele, né? Nós vamos conversar com o pessoal. Então, nos encontramos novamente. Você está procurando... Silêncio. Nós não deveríamos nos conhecer. Ah, certo. O nome é Lázaro. Seguri. Eu sou o espaçonauta. Sua roupa está bem diferente para ser um espaçonauta, né? Nem astronauta. Tá bom. Ah, que prazer te conhecer, Lázaro. Igualmente. Só isso? Ok. Não fala muito mais coisas. E, aberração. Está planejando assassinar alguém? Que sutil. Assassinar? Claro. Dusty Ball Danny. Elga, a bandida. Aquele rato velho do Fegs. Eu vou dar um jeito neles algum dia. E eles estão conversando a todos. Especial de hoje. Torta quente de morango. Também tem a Jane alta. O cara está querendo matar todo mundo ali. Ok. Bom. A gente pode investigar algumas coisas aqui, né? Posso entrar na cozinha também? Mas vamos conversar com as outras pessoas. Principalmente esse carinha sem rosto aqui. Qual é a sua história, cara? Você é de um simulador de caminhado ou algo assim? Você está quase sem textura, cara? Ah, espera aí. É que cada um deles é de algum jogo, né? Entendi. O quê? Você nunca ouviu falar do Super Reezil Kid? E quem você deveria ser? Eu sou uma feiticeira de alto nível, garoto. Perce atenção. E que tipo de mágica você pratica mesmo? Não é da sua conta. Tá bom, então. Você parece forte o suficiente para matar alguém. O que você está aprontando? Cuidado com a sua língua, garoto. Eu sou de um jogo de culinária. Não sou eu, assassino. Eu quero ver como é que eu vou lembrar dessas vozes depois, né? Você é um chefe? Parece mais um lutador. Acontece que eu posso fazer as duas coisas. O barmeio aqui me paga para cozinhar. Então, esse aqui é o cozinheiro. Oh, podemos tomar alguma coisa? Ah, e se eu oferecer uma garrafinha para ele? O estúdio de você, garoto. Ou a gente pode oferecer a garrafinha para esse carinha aqui. Você é meu primeiro suspeito, cara. Seu silêncio é um incriminador. Eu não posso... Pera aí. Bom, eu não tenho outro tipo de ações, né? É só clicar. Se eu der a garrafinha para ele aqui. E o verme... O cara continua falando que ele vai matar. Tá bom. Agora só eu posso pegar... Ah, eu posso pegar uma garrafinha e colocar aqui. Ah, só posso trocar de item, né? Tá bom. Vamos ficar andando com a garrafinha aí. Vamos para a cozinha e dar uma olhada. Ah, está trancada. Bom, tem que falar com o carinha da cozinha, né? Nosso chefe estranho. E o convelhinho, o que a gente falou? Então, alguém disse alguma coisa? Ah, não, cara. Isso foi um desperdício de... Eu não penso assim. Pelo menos agora você está familiarizado. Eu quero que você vá até o andar de cima. Atrás da primeira porta ou no segundo andar. Há uma chave muito importante lá em cima. Ah! Eu quase esqueci de ativar aquele velho elevador. Caramba, deixa eu só... Uh, agora temos o elevador para andar, né? Isso deve resolver. Vai pegar aquela chave para mim. Bom, temos uma pequena quest. Dá para pegar outras garrafas. Ser musaranho? O que está fazendo aqui? Musaranho é o nome do cara que está no quadro. Ah, esse aqui... Ah, o velhinho mais novo, né? É o velhinho mais novo. É, olha lá. Tem alguém ali embaixo também. Um cara de monóculo. Cabeça com cogumelo. Muito bem. Aqui nós podemos... Buscar a garrafa ou colocar moedas, né? Eu acho. É, eu acho que é isso. Opa, tem uma moedinha aqui. Olha aí. Uh. Ah, falta mais moedas. Beleza. Olha só um local ali com tábuas quebradas. Bom, já que ninguém está falando nada e alguém está planejando um assassinato... Vamos pegar a chave no segundo andar. Weasel Kid. Uh. Alguém andou ali? Eu não percebi, não. Olha lá que legal. Cidadezinha lá no topo da montanha. Vamos acender a luz aqui. Reservado para o Chef Bryce. Ele falou... Pera aí. Ele falou atrás da primeira porta. No segundo andar. Mas a primeira porta é a do Chef Bryce, então. Eita. Tem algum olho aqui? Você não está vendo, não? Tá bom. Ih, olha só. Meu Deus do céu. Que jogo que é esse, mano? É de terror o negócio aqui? Continua trancado. Tem alguma coisa aqui embaixo. Opa, outra moeda. É... Subiu alguma coisa aqui no topo. Vocês viram? Olha lá a chave. Bem, aqui está aquela chave idiota. Acho que eu vou levar de volta para o velho barman. Ok. Não tem mais nada aqui, não? Garrafa. Parece que eu só posso segurar um item por vez também, né? Não dá para abrir a porta. Só dá para passar. Vamos deixar a luzinha ligada. Dá para passar por aqui. Meu Deus do céu! Ele morreu? Super Weasel Kid. Os bons velhos tempos. É, olha só. Ah, é como se fosse o jogo dele, né? Super Weasel Kid. Nossa, como você cresceu. Oi, Sr. Mozarã. Oi, bem. Sem mais delongas. Bem-vindo a uma grande aventura. Aqui você pode correr, pular e talvez até voar entre as nuvens. Estamos todos tão animados com você aqui. Obrigado, Sr. Mozarã. Estarei cuidando de você, Kid. Tá bom, eu não posso... Ah, eu posso clicar para pular. Legal. É como se fosse um jogo dentro de outro jogo? Peraí. Ah, eu posso clicar com o mouse para estourar. Bom. Tudo bem, o joguinho dele era bem... Alegrinho, né? Como é que ele veio parar num bar... Cheio de gente querendo matar ele? Ah, são três pulos. Legal. Gente, que jogo mais estranho. Peraí. Será que dá para ele? Aí. Ai. Uh. Ai. Caramba. É. Embora que eu não caio... Ah, consegui. Beleza. Ué, garoto. Você não caiu em nenhum espinho. Eu acho que não, Sr. Mozarã. Continue assim e você não precisará de um velho mozarã como eu. Mozarã. Que bicho que é esse? Será que é o Weasel em português? Os caras ali parecem um negocinho numa área, né? Bom. Talvez seja para pisar neles. Mas vamos buscar as moedinhas que está mais interessante. Olha lá, um gato. Olha aí, gato. Olha lá. Peraí. Tenta falar com ele. Olá, quem é você? Oh. Jovem Weasel. Você interrompeu as minhas reflexões. Ah, desculpa. Não tema. Você é o menor dos meus problemas. Minha sabedoria é limitada, desperdiçada aqui e uma missão secundária insignificante. Uma missão? Sim, jovem Weasel. Por moedas. Traga-me 50. E a você um segredo irei revelar. Você tem 39 nesse mundo. Ah, são as moedas que a gente está buscando. Ok. Então temos que voltar aqui. Se eu matar eles eu ganho moeda? Parece que não. Muito bem. Temos que buscar 50 moedas. Opa, já peguei 53 moedas. Vamos voltar então. Ok, temos as 50 moedas. Oi, eu consegui as moedas. Jovem Weasel, então eu vou te contar o meu segredo. A fonte da verdadeira felicidade está dentro do... Não. Eu não posso. Hã? Eu não posso simplesmente dizer bobagens como uma recompensa. Como eu deveria fazer? Aqui está um verdadeiro segredo. Esse jogo foi feito sobre as cinzas de outro. Já chega. Eu falei demais. Cinzas de outro jogo. O quê? Grozelho. Grozelho. Que pista. Isso é tudo, jovem Weasel. Bom. Definitivamente tem um elemento de suspense nisso aqui. Que a gente não entendeu nada até agora. Mas o cara tinha um jogo dele. No qual tinha a mulherzinha ali. Olha aí. Estou ficando melhor nos pudos, hein? Estão pegando todas as moedas, né? Fazer o quê? Olha aí o Sr. Mozarém de novo. Só isso? Não vai falar nada? Legal. Muito bem. O jogo dele era uma cópia do Mario. Espere, só mais um conselho. Eu sei que sou um incômodo. Você é especial, Kid. Mas não deixe isso subir a sua cabeça. Tá bom. O pessoal está dando dicas em entrelinhas ali. Opa. O que é aquilo ali? Ah, ok. Recomendado. Nenhum nome é tão grande quanto o Super Weasel Kid para jogos de plataforma. Primeiro acesso à série não decepciona. Amo o Sr. Mozarém. É alguma coisa da Steam aqui. Tá bom. Que bom que ele nos ajudou a pular ali, né? Uh. Pura alegria infantil. Jogar Super Weasel Kid é como ser uma bem. Uma criança de novo. Olha que legal. É o Cesar Rodrigues aqui. É um dos nossos padrinhos do canal também. O legal é que ele está pegando pessoas da minha lista e colocando aqui. E eu acho que é isso. 10 barra 10. Revivi a infância de novo. Super Weasel Kid. Dois. Três. Aí. O trabalho inicial de Lionel estaria entre os melhores. É uma pena que os acessos posteriores da série não coincidiram com o original Super Weasel Kid. Então esse carinha tinha um jogo infantil. Que era bem legal. Todo mundo gostava. Só que... Pera aí. Ai, não consegui ir lá pra cima. Pera aí. Pera aí. Não. Ai, morri. Ai, que legal. Ele colocou aqui. Beleza. Vamos furar. É, o joguinho está divertidinho. Mas eu queria entender o que está acontecendo, gente. O jogo é tão fácil de uma maneira boa. Quem precisa de uma tela de fim de jogo, afinal? Será que eu devia estar fazendo outra coisa? Ao invés de ficar jogando, simplesmente. Se não tem nem game over o jogo, né? Bom, vamos continuando pra ver o que acontece. Adorei esse jogo. Mas qual foi o objetivo das moedas? É, eu também não estou conseguindo mais ver outro tipo de... Nem as minhas moedas estão aparecendo direito, né? Amo o Super Rizzle Kid. A experiência de pegar as moedas é a sua própria recompensa. Hum, tá bom. Aqui eu tenho que clicar por algum tempo. Ah, é, eu posso ficar voando. Uou. Se eu clicar. Olha só que legal. Agora eu vou. Uma palavra. Animador. Legal. O melhor jogo da série de Super Rizzle Kid disparado. Não dá pra acreditar que uma criança de 12 anos fez isso. Lionel é um gênio. Temos um criador de 12 anos aí. Não paro de voltar a esse jogo. Ele só me faz feliz demais. Não acredito que o meu amigo Lionel tenha feito esse jogo. Ele é o melhor. É uma experiência tão sublime. Alguns dos jogos eu curto tanto com o Super Rizzle Kid. Eu amo demais esse jogo. Altamente recomendado. É um favorito de todos os tempos. Ocasião. Alegre pra jogar o Super Rizzle Kid. Melhor jogo. Legal. O pessoal tá gostando demais desse jogo, né? Fala aí, senhor... Muzarã. Fala aí. Passamos a fase. Eu sabia que não ia ficar tudo alegre... Por muito tempo, né? Olhe para você, seu pobre tolo. O quê? Ser substituído por tal mediocridade. Quem é você? Você deveria cuidar melhor do seu mozarinho. Ele está ficando velho. Pare de dizer coisas assustadoras. Muito bem. Adeus por enquanto. Eu fui para trás, mas não sei se era para ir ou não. Super Rizzle Kid 2. Estrada Radical. A tão aguardada sequência. Ele está ficando mais parecido com o que a gente tinha encontrado antes, né? Esse aqui parece que é um jogo que o pessoal não gostou, porque o primeiro era o mais fácil, né? É o Super Muzarã. E aí, Kid? Bem-vindo à Estrada Radical. É, eu estou hypado. Certo, claro. Eu tenho que te dizer. Esse asfalto é difícil para eu atravessar. Eu não vou poder ajudar tanto quanto antes. Tudo bem, Sr. Muzarã. Eu posso lidar com isso agora. Bem, então. Se você... Sai da frente, cara! Tadinho, Sr. Muzarã. Estrada Radical. Um quilômetro. Tadinho, Sr. Muzarã. Vai ser legal demais. Deu um clique esmagador para socar. Ixi! Oh, nada legal, cara. Queda em espinhas e outros perigos era fazer você perder vida. Se perder muitas, é game over, mano. Então, quando a gente... Nossa, tem que dar soco no carinha agora? Acho que é por isso que o pessoal não gostou, né? Mudou a essência do game. Clique esmagador, pô. É legal que ele entra na porrada já, né? Eu gostei do combate na estrada red, porque o original nem tinha combate. É. Algumas pessoas curtiram. Só não tem a mesma magia. Tá bom. Queria poder dar meio polegar para cima. Não dá para ler rapidamente, né? O negócio, mas... Deu para entender o que está acontecendo aqui. Dependentemente das outras críticas, você tem que admitir que a música é radical. É um rocão legal, né? Continuo pegando as moedas sem ter nada para fazer. Peraí, que tinha uma análise lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo ver. É ruim ficar fazendo esses dois pulos aqui. Não dê o vídeo dos haters, Lionel. Não dê o vídeo dos haters, Lionel. Você ainda tem família e amigos que se preocupam com você e amam a estrada radical. A música também está bem alta aqui para mim. Uh, quase que eu fui embora. Oh, seu hermoso aranha. Estou ficando mais radical mesmo o jogo, né? Eita! Olha aí! Estou pegando as moedinhas. Radical! Que espécie de jogo que é esse, gente? Ai, caramba! Nem tinha visto que tinha pedra. Não tão bom. Ok. As pessoas realmente não curtiram o jogo. Ai, ó pedra! Ai! Nossa, pulei duas vezes ainda. Bem ok. O carinha vem voando e toma soco. Desapontado. Mas está bem radical. Nem falou com o seu hermoso aranha, coitado. E o carinha está aí de novo. É, você ainda confia nele? Você de novo? Você viu o que as pessoas estão dizendo, certo? Eles não gostam de você tanto quanto costumavam. Não, não me importa com o que as pessoas pensam, cara. Por que achou isso tão pouco convincente? Não dá pra ir lá atrás dele, não? É, dá pra continuar também, né? Qualquer um dos lados. Super Weasel Kid de 2009. Super Redux. A queda. Ok. O terceiro game dele... Redux é refeito, né? E aí, garoto. Bem-vindo a uma nova... Aventura. Quem diabos é você? Onde está o senhor Muzaranho? Muzaranho? Nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar dele? Quem é você? Eu sou o senhor Esquilopata. Beleza, senhor Esquilopata. Não, você escuta aqui, garoto. Eles me contrataram pra falar. Então eu vou falar. Bem-vindo a uma nova aventura. Que você pode correr, pular e talvez até voar entre as nuvens, etc, etc. Agora já pode ir. Eu vou precisar deixar um pouco mais lento aqui a velocidade do texto pra ver se eu consigo... Ah, que legal. Tem o texto aqui do lado também. Maneiro. Eu vou continuar, então. Pra eu poder ler junto com vocês aí, né? E tentar dublar também. Então, refizeram o jogo. O senhor Muzaranho parece que já foi embora, né? Então, que diabos é isso? É... Olha só. Isso aqui eu tava vendo. Eita! Ai, o jogo tá tudo bugado. Caraca. Vixi, agora eu tô meio assim de pular na nuvem, né? Eita, pega. Gente, que jogo... Que terror, meu Deus do céu! Se não consigo nem pular na nuvem, como é que eu vou pular lá pra cima? Vem. Olha aí. Olha aí. Lionel Silva. É Silva o nome dele? Peraí. Tá tudo bugado. Swill. Swill? Swill? Lionel Swill... Smil. Deve ser isso. Lionel Smil. Eu acho que é isso. Ei, eu não consigo furar. Caraca. O pessoal fez o jogo na pressa mesmo. Ficou tudo bugado. Ele vendeu. Ele fez isso porque era mais econômico. Ai. Isso é um porte? Uma sequência? É terrível. Não. Ai, droga. Lixo puro não adulterado. Caramba. O pessoal realmente não curtiu o novo joguinho. Então, Lionel vendeu os direitos do SWK pra Game Funa. Nossa, nem deu pra ver direito. Game Funa. Famoso por deixar portos e remaster horríveis. Fiz isso de novo. Quando a comunidade de desenvolvedores deixará de dar dinheiro a eles? Game Funa? Peraí. Não consigo nem pular lá em cima. Tá interessante o game aqui. O outro voando. Caramba, ainda é bugado. Ai, não. Não, droga. Precisava de mais. Aí. Não. Nossa. Vida menos dois. Eu não morro mais. Vida menos três. Dois. Um. Ai. 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 Droga. Não. Não. Nossa. O... O... Ai. Eu apanhar e ainda volto pra trás ainda. Essas nuvens bugadas aqui. Quase dá pra jogar o jogo. É uma bagunça cheia de bugs. Sinto que fui roubado. É. Agora a gente tá vendo. Ah. Eu vi. Nossa. Não tinha visto o espeto ali atrás do... Da grama. Como consigo reembolso? Porque se joga uma farsa. Foi realmente uma grande ressurreição da franquia Super Weasel Kid. Game Funa saiu do parque novamente. Ah. Game Funa. Rob. Claro, né Rob? Ah, o outro dormindo. É esquilopata. É esquilopata. Acorda, mano. Peraí. Não. Não tá nem aí. O jogo inteiro tá bugado. Caraca, a gente... Saiu fora do game aqui. Nada de bom aqui. Todos nós pensávamos que o Super Weasel Kid tinha voltado sua raiz após o Estrada Radical. Mas não. Sinto falta dos velhos tempos. Caraca, tá dando bug, mano. O pior jogo do Weasel Kid de todos os tempos. Que droga Game Funa. Que droga Lionel. Lionel, o que é isso? É clichê, mas eles não fazem como costumavam fazer. Como conseguem reembolso. Lixo. O que eles estavam pensando. Caramba. O jogo é uma farsa. Minha introdução à série. Eita. Bom, então... Nossa, só negativo agora. Ah, o Muzaranha morreu. Olha lá. Descanse em paz, Alfred Muzaranha. Caramba. Tá interessante o jogo, né? A nossa história. Então, até agora nós sabemos que alguém vai assassinar alguém. Ganhamos uma conquista. Infância arruinada. Isso foi uma baita queda. Essa chave. É melhor valer a pena. Ah, agora eu caí. Do lugar lá. Não, peraí. Tem uma... Uma vela aqui. É bom. Acho que o único lugar que eu posso sair é por aqui, né? E aqui nós temos três velas. Meu Deus do céu. O que é isso? Ok. Olha lá. Ah, é a parte do elevador. Caramba. Nossa, nós caímos do segundo andar para o esgoto do hotel aqui. Ok. Então, olha lá. É o subsola, né? Muito bem. Então, a gente descobriu a história do Weasel Kid aqui. O pessoal ainda continua conversando. Olha o velhinho. Fala aí, velhinho. Que diabos, cara? Oi. Bem, primeiro, a porta estava trancada. Então, eu quase morri caindo do seu assoalho. Guri, você tem a chave, certo? É melhor isso desbloquear algumas tábuas melhores para o seu assoalho. Porque... Não se preocupe. Essa chave destrava a cozinha. O especial de hoje é a torta quente. O quê? Bryce! Eu achei a chave, rapaz. Ah, olha lá. Ah, agora eu posso conversar. Controlar ele, na verdade. O que foi, barbem? Encontrei a chave da cozinha. E nossos convidados estão com fome. Você sabe como fazer uma torta, certo? E alguma vez sube. Que bom que contratei você. Aqui está a chave. Eu acho que eu já mudei todas as vozes. Olha, outra moeda, peraí. Ah, será que eu tinha que entregar as moedas dele? Olha só mais outra. Será que eu tinha que entregar as moedas do Ezelkid na máquina antes de subir lá? Ah, não tinha como, né? Eu só achei uma. Legal. Então só conseguimos duas ali. Quando... Aquela cabeça ali está estranha. Quando eu voltar com o Ezelkid, então, a gente... Desbloqueia as outras moedas dele também, né? Torta quente de morango. Mas muito bem. Eu acho que... Para esse primeiro episódio, levamos meia hora aqui. Está interessante. É um jogo que tem muito mais coisas para a gente saber aí, né? Talvez nós vamos pegar a história de cada um dos personagens para depois montar e ver quem tem a intenção de cometer esse assassinato. Hum... Um jogo de suspense aqui no canal, o que diria? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de The Hex. O... O 6 aí, alguma... Deve ser alguma coisa assim, né? Deixa o seu gostei para a gente continuar a nossa série. Deixa o seu comentário aí embaixo sobre o que você achou até agora. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu! E a gente se vê no próximo episódio.